Oi, 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 oi Oi, 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 eu gosto do meu cantinho Oi, 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 porque sou o filho do meu Oi, 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 eu gosto do meu cantinho Oi, 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 porque sou o filho do meu Um dia fui a barra vez, nunca me senti tão feliz Hei de voltar mais uma vez, nessa terra é o que se diz Ouvindo tanta concertina, gritando pelo meu país Tenho certeza de uma coisa, eu sou minhote de raiz Oi, 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 eu gosto do meu cantinho Oi, 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 porque sou o filho do meu Oi, 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 eu gosto do meu cantinho Oi, 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 porque sou o filho do meu Oi, 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 porque sou o filho do meu Oi, 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 eu gosto do meu cantinho Oi, 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 porque sou o filho do meu Oi, 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 eu gosto do meu cantinho Oi, 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 porque sou o filho do meu Fui a Biana do Castelo e nunca vi tanto tesouro Marias e tradições, as senhoras cheias de ouro Maciando pela cidade, subi até Santa Luzia Só estou à espera que comece, nossa senhora da agonia Oi, 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 eu gosto do meu cantinho Oi, 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 porque sou o filho do meu Oi, 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 eu gosto do meu cantinho Oi, 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 porque sou o filho do meu Oi, 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 eu gosto do meu cantinho Oi, 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 porque sou o filho do meu Oi, 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 eu gosto do meu cantinho Oi, 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 porque sou o filho do meu Oi, 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 eu gosto do meu cantinho Oi, 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 porque sou um cumprido de mim Oi, 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 eu gosto do meu cantinho